Pelo sinal da Santa Cruz, Deus, livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, sexta-feira, 2 de outubro, nós comemoramos a memória dos santos anjos da guarda. E vamos ler o Evangelho que está em Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5 e versículo 10. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Muito bem, meus irmãos. Nesse contexto do Evangelho que nós acabamos de ler, fala-se dos anjos da guarda, dos pequeninos, das crianças, quando diz, pois eu vos digo que os seus anjos, ou seja, os anjos dessas crianças, vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que todos os homens, não só as crianças, sejam homens grandes ou pequenos, tenham o seu anjo da guarda. E aqui devemos ter um coração muito grato a Deus por nos dar um ser espiritual muito mais inteligente e nobre do que nós, que está muito perto de Deus, que contempla a face de Deus, mas que tem a missão de nos ajudar no caminho da nossa salvação. E por isso devemos também ter o hábito de falar com o nosso anjo da guarda. Será que nós temos esse hábito? Será que nós nos dirigimos ao nosso anjo da guarda? Pedimos a sua proteção? Pedimos que ele nos proteja dos perigos temporais e espirituais? Muitos santos nos sugerem, nos ensinam que devemos falar com o nosso anjo da guarda. Devemos ser amigos deles, ou seja, devemos ser íntimos dele. Algumas pessoas até mesmo costumam dar um nome ao seu anjo da guarda. E diz São José Maria, num trecho do seu livro Caminho, tem confiança com o teu anjo da guarda. Trata-o como amigo, amigo íntimo. E é o efetivamente. E ele saberá prestar-te mil e um serviços nos assuntos correntes de cada dia. Então devemos ser amigos íntimos, porque ele quer ser, porque ele é o nosso amigo íntimo. E assim ele poderá prestar tantos serviços a nós. Poderá nos ajudar tanto. Às vezes o anjo da guarda não consegue nos ajudar tanto, porque nós não damos abertura, nós não permitimos. Ou seja, não deixamos com que ele faça parte da nossa vida, da nossa história. E é muito curioso, algo que eu nunca esqueço e que me aconteceu. No meu primeiro ano de seminário, estava andando de carro com o padre, o padre que era o reitor na época, e nós estávamos em Caraí. Eu acho que íamos visitar alguém e estávamos rodando o quarteirão de uma rua, procurando uma vaga para o carro. E eu acho que a gente deu umas duas voltas no quarteirão e nada. E o padre disse assim, Agora nós vamos achar, vamos pedir ao nosso anjo da guarda. E ele fez uma prece ao anjo da guarda, e não deu um minuto e a gente achou a vaga de carro. Eu achei aquilo um tanto impressionante, fiquei surpreso, né? Porque não sabia que se recorria aos anjos também em coisas tão corriqueiras, né? Em coisas tão concretas, tão materiais. E o padre dizia assim, podemos recorrer e devemos recorrer, né? E com isso foi um ensinamento também para que eu pudesse recorrer tantas vezes, né? Ao anjo da guarda. E gostaria também de deixar dois testemunhos, né? Da presença do anjo da guarda na vida dos santos. O primeiro que gostaria de falar é na vida de São João Bosco. São João Bosco, ele por muitas vezes corria grandes perigos, né? Em Turim. Quando tentavam matá-lo, por exemplo, quando ele pregava contra a maçonaria, ou até mesmo violência de assaltos, né? Que não existe somente hoje, mas na época dele, século XIX, também já existia. São João Bosco fazia caminhadas muito longas. E às vezes à noite, né? Para visitar pessoas, etc. E algo muito curioso, que sempre quando Dom Bosco estava em grande perigo, quando, por exemplo, certa vez tentaram assaltá-lo, sequestrá-lo, na verdade, né? Tentaram bater nele para colocar dentro de uma sacola, né? E sequestrá-lo, aparece de repente um cão, né? Um cachorro, parecia um pastor alemão, né? E avança naqueles homens que queriam fazer algo de mal com ele, né? E esse cão aparecia todas as vezes que Dom Bosco estava correndo perigo. Não tinha uma vez que ele não aparecia. E aparecia sempre na hora certa. E livrou Dom Bosco de muitos perigos. Dom Bosco batizou aquele cão de cinzento, né? Chamando ele de cinzento. Dom Bosco tinha muito carinho por aquele cão. Mas algo muito curioso, é que esse cachorro apareceu para Dom Bosco no intervalo de mais de vinte anos, né? Ou seja, um cachorro não vive todo esse tempo, né? E às vezes o cachorro ia até os oratórios de Dom Bosco, mas não ficava muito tempo, sumia. E depois aparecia quando Dom Bosco necessitava de ajuda, né? E nos escritos, né? De Dom Bosco, Sua biografia, o primeiro biógrafo de Dom Bosco, né? E muitos dos seus filhos acreditavam piamente que o cinzento, na verdade, era o anjo da guarda de São João Bosco, né? Que se aparecia na figura daquele cachorro, daquele cão que o protegia, né? Também certa vez aconteceu com São José Maria Escrivá, na década de trinta, né? Novecentos e trinta, quando a Espanha estava entrando na guerra civil e por isso, ou seja, os sacerdotes eram perseguidos, né? E eram tratados com muita hostilidade, né? Foram mortos muitos sacerdotes na Espanha naquela época. E São José Maria andando pelas ruas de Madri, de Batina, né? Como sempre. De repente, aparece um homem na sua frente, né? Um homem forte, alto, que começou a xingar o padre, né? O São José Maria e, de repente, aprontou um murro para dar no padre, né? E quando ele ia dar um murro no padre, ia bater, aparece uma outra pessoa na frente de São José Maria, seja aí, como que o protege, empurra aquele homem, né? Ele grandão, né? Então, espanta aquele homem que queria bater, né? São José Maria queria fazer algo de mal com ele, né? Então, São José Maria agradece, né? Pela proteção, por ele ter feito aquilo, né? E o homem vai ao pé do ouvido de São José Maria e diz assim, Burrinho Sarnento. Chama ele de Burrinho Sarnento. Ele ficou muito surpreso que aquele homem foi embora. Ele percebeu algo de sobrenatural. porque Burrinho Sarnento, São José Maria chamava-se a si mesmo. Mas ele só falava isso na sua oração para Deus e para o seu diretor espiritual. Ou seja, ninguém mais sabia disso. E aquele homem o chamou de Burrinho Sarnento. Ele percebeu que era o seu anjo da guarda, né? E assim, nós vemos, né? Na vida dos santos, também na nossa vida, tão presente, né? Esses, esses nossos amigos, né? Que devemos recorrer, que devemos ser íntimos deles, né? Para que eles possam conosco caminhar em direção a Jesus. Nós os damos graças por esse tempo de oração e pedimos a sua ajuda para pormos em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia, por estar conosco nesse tempo de meditação. Se você ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Amém.